Olá, meninas! Como vocês estão? Olha só! Eu espero que vocês estejam bem, né? Sempre bem. A gente tem que declarar com os nossos lábios que nós estamos bem, porque assim a gente é cada vez mais abençoada, por quê? Ou abençoados, por quê? As palavras têm poder, não é verdade? Eu vou usar esses dois aqui, ó, duas ideias com pote de vidro, garrafa e um pote, né? Não deixa de ser também um vidro, uma garrafa. Eu tenho aqui esse cálicezinho aqui, olha, uma tampa e a própria tampa do nosso pote de café. Eu vou colar aqui, olha, com cola instantânea, tá? É a cola que eu tenho, vou usar. Vou procurar aqui o meio, tá, gente? Mais ou menos, a gente olha e cola. Esperar um pouquinho, né? E vou colar esse daqui também, ó. Mas antes, enquanto seca aqui um pouquinho, eu tenho que fazer um furo aqui. Um furinho bem aqui, assim, olha, e eu acho que eu vou furar com ferro quente. Vou pôr ele pra esquentar um pouquinho. Nós vamos trabalhar, gente, com esse lacre aqui, olha. Peguei lá da caixa de ferramenta do meu esposo. Eu queria maior, sabe? Mas não tem. Vou usar esse daqui, ó. É o menor que tem. É, 100 unidades, ficou 10 reais, tá? Ó. Eu vou usar esses lacrezinhos aqui hoje. Fiz aqui, olha, o furo. Vai encaixar aqui e aqui. Vamos passar aqui uma batida de pedra. Vou usar essas buchinhas mesmo que eu tenho aqui pra passar a nossa batida. Então, meninas, já passei ali, tá secando. Vamos trabalhar um pouquinho aqui agora com esse lacre aqui. Eu, a gente quer fazer uma lanterna, né? Uma mini lanterna. Mas eu vou começar colando aqui. Eu vou colar com cola instantânea. Porque a cola quente vai me aparecer muito. Ela tem um friso aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Bem pequenininho. Vou colocar esse lado pra baixo. E vou cortar aqui, olha. Todinho esse lado aqui. Eu vou começar por aqui, ó. Esse contorno aqui todinho da nossa garrafa. Eu vou vir aqui, ó. Vou colar uma pontinha. Porque eu quero contornar todinha ela aqui, ó. Tá, ó? E até aqui. Vamos ver, né? Será que dá certo? Será que não dá? A gente torce para que dê, né? Um pinguinho de cola, sempre. A gente quer pôr tanto pinguinho que acaba ficando com medo. Mas vem aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, assim, ó. Já encosta ali, ó. Deixa ela assim pra baixo mesmo. Espera um pouquinho. Deixa a cola escorrer pra baixo. Pra não pegar no vidro. Tem que esperar. Você vem aqui e contorna ela aqui, ó. Vem aqui, assim. Tá vendo o contorno da... Contorno que ela tem? Que bonito. Só não quero colar meu dedo. Eu vou colar os meus quatro cantos aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Porque tem que segurar um pouquinho, né, gente? Pra poder colar direitinho. É uma lanterna decorativa, né? Meninas, meninas. Colei aqui, olha. Comecei a colar já. Demora um pouquinho, porque tem que esperar a cola secar. E eu já mudei de ideia, tá? Eu já procurei lá um pedaço de bolsa velha. Que eu tô... Que eu não vou usar mais. E já comecei a colar aqui na parte de baixo. Conforme vai escorrendo a cola instantânea aqui. Você aproveita e vai colando aqui. Tanto é que esse lado aqui eu já colei. E na nossa alça aqui também, eu já mudei de ideia, tá? Não pintei ainda, né? Eu vou pintar com aquela tinta que eu fiz um projeto aí. Uma tinta meio azul. Eu vou colar aqui, olha. Mas só que eu vou ter que vir pra cá um pouquinho. Porque, né, eu me adiantei e fiz um buraquinho aqui. Aí eu vou ter que esconder. Só se eu encontrar outra coisa pra esconder. Eu prefiro assim, ó. Tá vendo? Mas daí eu vou ter que esconder aqui, ó. Isso daqui. Vamos ver o que que a gente faz, né? Eu prefiro assim. Colocar aqui assim, ó. Do que colocar aqui. Tá bom? Eu vou terminar aqui. Vamos terminar aqui, olha. De colar. Aqui eu colei quatro. Fazendo o maior, o menor. Tá vendo? E aqui também nós vamos colar. Já tirei aqui, olha. Demora um pouquinho, demora, mas... Tudo demora, né? Temos que ter paciência. Agora, eu venho aqui com a cola, vejo mais ou menos a direção que tá, e ponho cola. Eu já vou dar uns pingos de cola aqui também, e vou colar aqui. Eu vou ver o que que eu ponho aqui de acabamento para esse... Essa emenda que ficou aqui. E aqui em cima eu não vou pôr nada. Vou deixar assim mesmo a nossa lanterna. E vou ver se eu acho alguma coisa pra mim por aqui. Mas primeiro nós vamos pintar, tá? Essa tinta aqui, gente, eu fiz ela com massa corrida, com cola e pigmento preto, verde e azul, tá? Mas eu vou pegar uma buchinha pra mim pintar aqui, porque eu quero que fica, sabe, umas ranhuras aqui da buchinha? Eu gosto, sabe, gente? Vocês sabem que eu gosto, né? Olha que diferença. É uma diferença muito boa. Você pintar aqui com buchinha. Aqui na nossa garrafa, eu quero colar aqui bem certinho, né? O máximo que eu conseguir, aqui na quina dela aqui, olha. Quero juntar bem aqui. Acho que vou até começar a colar por aqui. Juntar bem certinho aqui, se eu conseguir a quina. A nossa cola tá esquentando. Eu tô com a mão grossa de cola instantânea, gente. Eu quero tirar aqui, olha, uns pedaços aqui do nosso guardanapo. Pra nós colarmos na nossa garrafa. Vou passar a cola aqui, tá bem quentinha. E vou começar aqui pela minha quina. Olha aí, gente. Tá? Eu still can. Olha aí, meninas. Descolei aqui, onde eu queria colar. Eu já vou avisar pra vocês que eu vou envelhecer hoje esses palitos aqui. Mas eu vou envelhecer depois que nós colarmos aqui, ó. Os nossos guardanapos. O nosso guardanapo, tá? Eu vou colar com cola branca. E assim que secar, nós vamos envelhecer ele. Ah, estou eu aqui, olha. Colando o nosso guardanapo. Eu tô colando com cola branca mesmo. E tô passando a mão bem de leve. Põe um pouquinho de cola aqui na mão, ó. E passa bem de leve. Aqui no nosso... Nos nossos palitos. Super leve. E já põe aqui por cima também. Esse aqui é um pincel de... Passar iluminador. Eu passo com o dedo mesmo iluminador, porque eu sou dessa, gente. Eu gosto de uma maquiagem. Meninas, vocês se lembram que eu disse que ia dar um jeito de tampar aquele nosso buraquinho que nós fizemos aqui? Eu colei aqui, olha. É uma florzinha, uma rosinha. E eu já tinha aí. Aí, a nossa alça também eu colei, né? Vou passar um betume aqui. Colei com cola instantânea, tá, gente? E colei aqui também, ó. Olha só, meninas. Eu estou passando aqui na nossa tampa... Um pouco de betume da Judéia. Em cera. Que eu vou também passar uma parte na cera aqui também, tá? Tá uma envelhecida, né? Eu gosto, gente. Eu gosto bastante do rústico. Aí, ó. Só um pouquinho assim, ó. Tá? E vou passar aqui também nas nossas flores. E também aqui nesse... Nesse pedaço de bolsa que nós colocamos aqui. Antes de eu colar aqui... Eu vou pegar a parte na cera ouro. Porque eu estou nessa vibe agora do ouro. Um pouquinho. Vou passar por aqui também, ó. E aí, ó. O vidro ficou com bastante vestígio da cola instantânea. Ficou meio grosso ali o nosso vidro. Aí eu passei por cima também um pouco de betume e também a parte na cera. E não saiu por quê? Porque ficou bastante cola ali. E eu até gostei desse resultado ali. Tá bom? É isso aí que eu quero explicar. Vou colar aqui, olha. Vou colar com cola instantânea, tá? Olha só, meninas. Temos uma lanterna aí. Eu já disse para vocês que eu não tenho, né? Dessa lampadazinha aqui, dessa velhinha maior. Mas logo nós vamos ter. Ficou assim esse projeto, ó. Tá? Agora vamos aqui para a nossa garrafa. Olha, colheito daqui. Os palitos, a espátula, né? Essa espátula usa em... Na estética e também é um empurrador de língua, né? Os dentistas usam bastante essa espátula aqui. E hoje eu fugi da regra. Eu sempre gosto de usar o palito sem envelhecer. Hoje eu estou envelhecendo ele um pouquinho. Tá? E colei também aqui em cima o guardanapo. E estou envelhecendo, passando o betume aqui também. Hoje eu estou bem para o lado rústico. Eu passei aqui também, olha, na nossa rolha, olha. E fiz aqui dois corações de gesso. E passei também o nosso betume. Vamos por aqui, olha. Vou cortar esse excesso aqui. Olha só. E é isso, meninas. Sempre procurando aproveitar o que temos dentro da nossa casa. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não esqueça. Deixa um like aí pra mim, se você assim gostou do nosso conteúdo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.